Música Começar, 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 começar. É seta cabunda, 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 cabula, cabunda, cabunda. C My Way, t开 Make a choice, j'suis. Mas é seta cabunda, 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 cabunda. Tocco na frente, toco atras Pe Joker, pega��TH throws Vem se direna mano que mais CABUM CABUM VANALOSCHE VANALOSCHE VOCA 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 A V GOTUN Para no skype Eita, eu vou cantar dos baile, eu sou modelão, eu vou te ver com os beats, é o Mano Loche, 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 é o Mano Loche. Eita, eu vou te ver com os beats, é o Mano Loche, 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 é o Mano Loche.